Música Nossos irmãos que nos ouvem, que nos dão alegria deste estímulo, porque são vocês que nos estimulam ao trabalho de renovação, são vocês, meus irmãos, que nos chamam à responsabilidade para que nós façamos o nosso progresso, já que esperam de nós algo de belo, algo de sublime, algo de elevação espiritual. É tudo que nós precisamos, os exemplos que nos vêm da simplicidade da manjedoura. Nós não podemos nos esquecer que somos filhos de Deus e somos amados por Deus. É preciso que nós aprendamos dentro da nossa rotina diária, dentro das nossas lutas edificantes, nos lembremos da nossa filiação divina. É por isso, prezados irmãos, que nós, embora nessa limitação, embora em nossa quarentena, são as coisas do mundo que exigem de nós algumas limitações. Nós buscamos Deus, nós buscamos Jesus, nós buscamos a espiritualidade amiga. Por isso, estamos tentando falar aos seus corações, chegar aos seus lares, nessa oportunidade que a bela tecnologia nos oferece. E assim estamos, nessa simplicidade que nós damos o nome de live. É assim que nós queremos falar com os nossos irmãos. Deus existe e nos ama. Prestemos atenção nessa nossa responsabilidade com a vida, porque nós somos eternos. Aqui estamos na escola do mundo para vivenciarmos, ensinando as divinas leis. É, nós não nascemos por acaso. Nós temos a obrigação de entregar ao nosso próximo a mensagem de Deus. Essa mensagem nos anima a dizer aos nossos irmãos, vamos dar de comer a quem tem fome. Vamos buscar vestir os desnudos. Vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a força maior do trabalhador cristão. E a live vai nos ensinando, nesses dias de recolhimento, que as leis do mundo nos obrigam a nos distanciar fisicamente. Eis que nós estamos junto de vocês. Eis que nós estamos falando aos seus corações, chegando às suas almas, para lhes levar a esperança em dias melhores. O Brasil é o coração do mundo. Precisamos agradecer a Deus estarmos no Brasil. E com essa força de brasileiros e patriotas cristãos, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso planeta, o planeta Terra, essa escola abençoada, onde nós viemos para vivenciarmos as divinas leis, cujos exemplos maiores vieram da manjedoura tão simples, vencendo as dificuldades do mundo, amando, perdoando, curando e servindo. E no cimo do Golcota orou, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu peço a vocês, meus irmãos, me perdoem. Eu estou muito emocionada. Por isso as palavras se cruzam, mas cruzam conosco os céus, que nos abençoam neste instante. Muita paz. Fiquemos todos com Deus. Assim seja. Música 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 Música